Também, Pai querido, nesta noite estamos aqui reunidos para ouvir a Tua Palavra, para ouvir a Tua instrução. Pai querido, Pai amado, que no decorrer desta Palavra o Senhor possa libertar, curar, salvar. É isso que nós te pedimos, Senhor, pelo poder da Tua Palavra. Todo impedimento seja repreendido agora.